Separar os filhotes de idades diferentes. Esse é um ponto que deve ser abordado e deve ser massificado e falado para que você alcance o sucesso, tá? Se você não tomar o cuidado de separar os filhotes de idades diferentes, eles podem um estragar o outro. Porque quanto o filhote já tem uma idade mais avançada, né? Ele já está churrilhando, ele já está soltando algumas notas. E aquele filhote que acabou de nascer, ou aquele filhote mais novo, enquanto isso ele ainda está naquele beabá. E aí, o que vai acontecer? Se você deixá-los todos juntos, eles podem misturar as notas. Ou seja, ele não vai prestar muita atenção no arquivo de áudio que você está tocando. E ele pode prestar atenção aí mais no filhote que está apresentando para ele ali algumas notas parecidas com o canto que você tenta ensinar. Essa separação, ela é muito importante. Você deve separar esses filhotes aí de forma mais cedo possível, né? Deixá-los separados, separá-los de os filhotes de idades diferentes, tá? Você tem que partir do pressuposto que esse filhote, ele está ouvindo um canto que é difícil de aprender. Ele está escutando um canto que tem notas mais longas, ou notas mais difíceis de assimilar. Então, o pássaro, normalmente, ele tem preguiça de prestar atenção ou de forçar o seu entendimento com aquele canto que é muito mais difícil do que um canto mateiro ou um canto de uma fêmea que não tem tantas notas, mas complexa, né? Então, por isso, você deve ter o cuidado. Enquanto esse filhote está aprendendo, você precisa ter o cuidado de separá-lo de fêmeas, de galadores, de fêmeas solteiras. Tudo isso para evitar, tudo isso para você não perder o encarte de um filhote, né? Porque para você estragar, para você perder todo o seu trabalho, isso é rápido, isso aí é muito rápido. Então, é importante falar isso para vocês. E também, o ambiente diz muito, o ambiente, né, que você está ensinando esse filhote, vai dizer muito se você terá sucesso ou não no aprendizado para esses filhotes. O ambiente que você está ensinando, pessoal, quero dizer para você, ele deve ser preparado para isso. Mas, o ambiente isolado, acusticamente falando, ele é fundamental para o sucesso com o encarte dos seus filhotes. Esse ambiente, ele deve ser isolado. Isolado acusticamente. Isolado de quem? Isolado de galadores, isolado de outras fêmeas que estão solteiras, isolado de outros filhotes que possam estar cantando ali próximo desse que está aprendendo. E isolado também de canto de outros pássaros que não seja da espécie que você está tentando ensinar. Isso se aplica mais para criadores de curió, né, para criadores de bicudo. Todos sabem, né, e se você não sabia, você vai acabar descobrindo que o curió, ele precisa, ele precisa ser separado de outros pássaros. Ou seja, quem cria curió, ou você que está tentando criar o curió, você não vai ter sucesso com um belo canto, um canto perfeito, se você tiver outras espécies aí em seu plantel, né. É diferente de outros criadores, de outras espécies, que eles não misturam o canto, né. Mas já o curió, não. Ele pode sim facilmente misturar o canto. Então, esse isolamento acústico do ambiente, ele é um ponto que deve ser abordado, né. Esse ponto deve ser, de fato, abordado para que você possa, então, ter o sucesso no aprendizado com seus filhotes. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.